A gente entendeu a questão da oferta agregada. Então, a oferta agregada, ela vai ter uma relação lá com a questão da função preço, da formação de preço, e vai ter a questão da formação do próprio mercado de trabalho ali. Então, a gente vai falar hoje aqui, quando a gente falar na questão da oferta agregada do mercado de trabalho, a gente vai falar da questão do salário. Então, na oferta agregada, a gente tem a relação de salários e preços. Aqui na demanda agregada, a gente vai focar ela, vai pegar uma parte do ISLM e vai pegar a questão do nível de preços ali, para a gente entender como vai funcionar a demanda agregada. Por que a gente vai pegar o ISLM? Porque a gente vai entender o seguinte, que em determinadas situações, se a gente tem um aumento do nível de preços, a gente acaba se utilizando de uma taxa de juros, ou seja, maior, ou seja, menor. Se a gente tem um determinado percentual de inflação, a gente vai buscar aumentar a taxa de juros. Se a gente cai com a inflação, a gente vai tentar baixar a taxa de juros ali. Então, por isso que vai partir do modelo ISLM, a oferta agregada, a demanda agregada. Depois, na aula que vem, nós vamos juntar os dois modelos, para a gente ver quais são os efeitos no curto prazo e no médio prazo. Então, a relação de demanda agregada aqui, ela vai representar esse efeito mesmo do nível de preço. Deixa eu colocar a minha caneta. Ela vai representar o efeito do nível de preço sobre os produtos. É derivada das condições de equilíbrio do mercado de bens e mercados financeiros. Então, o mercado o quê? Ela é derivada do ISLM. Então, por quê? Porque dependendo do nível de preço, será a taxa de juros, ou será esse controle. Ou dependendo do nível que tiver o produto, por exemplo, lembrando sempre assim, gente, a oferta de moeda, ela é linear, sabe? Você não tem assim, por exemplo, eu decidi que eu vou imprimir mais dinheiro nesse período. Não. Então, ela vai ser sempre ali de uma forma fixa, tá? Então, se eu aumento o meu nível de produto, se o meu país, por exemplo, eu tenho uma ideia assim, de que meu PIB vai ser para 3% e eu estou ali com uma demanda alta, isso significa o quê? Isso significa que eu estou com nível de desemprego, né? Quer dizer, eu estou com bastante gente empregada, eu estou com nível de desemprego baixo, eu tenho bastante trabalho aqui, né? Bastante oferta de trabalho, eu tenho um aumento do nível de produto, né? E automaticamente, eu tenho um aumento de nível de renda, tá? Então, as pessoas estão consumindo mais. Então, se eu tenho uma oferta de moeda fixa, por exemplo, aqui, ó, a nossa oferta de moeda aqui, ela é fixa. Então, o que que acontece? Vai haver uma demanda por moeda, e essa demanda por moeda pode se entender que eu tenha um aumento aqui do nível de inflação, tá? Então, que eu posso vir a ter um aumento pelo nível de inflação. Vou colocar, não, vou colocar a inflação como eu consigo apagar aqui. Tá? Como o izinho, mas é isso aí. Ah, então, se eu tenho uma economia muito ativa o tempo todo, né? Geralmente, eu vou ter que ter esse controle maior desse processo inflacionário. Lógico que daí, até eu coloquei uma questão lá no final, para colocar para vocês, para a gente deixar isso entendido. Lógico que, assim, se eu tenho o mercado trabalhando a pleno os fatores de produção, todas as mãos de obra, tudo em equilíbrio, né? Eu posso vir a ter isso. Mas, de repente, eu posso vir a ter importações, onde vai diminuir meu nível de preços, tá? Para equilibrar isso. Ou eu posso aumentar o meu mercado de ofertas, tá? Mas, tudo vai depender ali dessa condição. Então, a gente vai recorrer a esse equilíbrio do mercado de bens e mercado financeiro, para a gente, realmente, atender ali a oferta agregada, a demanda agregada, tá? Então, a gente vai partir aqui dessas duas equações, mas a gente vai incluir essas equações numa só, tá? E a gente vai entender aqui como que a gente vai fazer isso. Então, aqui, por que que ela é inversamente proporcional, né? A demanda agregada aqui, ó. Ela é inversamente proporcional. Então, ela vai ser diferente da oferta agregada, né? Que a oferta agregada, ela é diretamente proporcional. Então, conforme eu tenho um aumento do nível de preço, né? Na oferta agregada, aqui eu tenho P1, né? Mas, se eu tenho um aumento do nível de preço, para P', eu tenho uma tendência de aumentar o meu nível de produto aqui, tá? Eu vou para Y' aqui. Eu tenho esse aumento. Já a oferta agregada, não. Já a demanda agregada, não. Quando eu tenho um aumento do nível de preço, aqui, a tendência é uma redução do meu nível de produto. Tá? Então, eu tenho esse produto aqui e esse, né? E esse nível de preço aqui, esse nível de produto. Então, quando eu tenho esse aumento de preço, já vem aqui uma redução no meu nível de produto. Por que que isso acontece? Porque, muitas vezes, quando, por exemplo, ligando ela ao IES, eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma taxa de juros menor, né? E eu tenho um nível de produto maior. Então, quando eu ligo ela ao IES, eu já percebo o quê? Quando eu tenho um aumento do nível de preço, automaticamente, eu venho com um aumento aqui da minha taxa de juros, tá? Para equilibrar o quê? Para equilibrar essa oferta de moeda. Porque, quando a gente pensa em oferta, em moeda, tá? Quando a gente pensar em moeda, a gente tem que pensar que moeda também é oferta, né? E é demanda. E ela tem que estar em equilíbrio também, tá? Então, é essa a questão. Então, por isso que a taxa de juros, ela é uma das variáveis que vai equilibrar a, simplesmente, essa demanda e oferta de moeda. Então, por isso que a gente tem um Banco Central, e esse Banco Central, por exemplo, hoje, ele tem a ideia de, né? Ele ainda está até com... querendo, no país, o Banco Central ser livre, né? É uma discussão que ainda está aí, que a gente não sabe realmente se vai se concretizar, tá? Mas para que haja aqui, para que o Banco Central tenha esse controle total sobre essas questões da oferta e demanda de moeda. Então, por isso que ela é negativamente inclinada, por isso. Porque conforme eu aumento o preço, opa! Conforme eu aumento o preço, eu diminuo a minha demanda. Tá? Eu tenho uma diminuição da minha demanda. Por isso que ela é inversamente proporcional. Tá? Sempre que eu mexer no nível de preço, o deslocamento da demanda agregada vai ser ao longo da curva. Ah, então vai ser sempre ao longo da curva. Quando eu não mexer em nível de preço, por exemplo, eu vou mexer numa outra variável. Essa aqui, por exemplo, o nível de preço é uma variável endógena, né? Ela está dentro do modelo ali, então toda vez que eu mexo no nível de preço, vai ser ao longo. Quando eu utilizo de variáveis exógenas, que está fora do modelo, então eu vou, por exemplo, o governo decidiu que vai aplicar uma política de restrição ou de aumento de, por exemplo, vai comprar mais títulos públicos, né? Ele vai distribuir dinheiro. Então, quando eu penso nisso, eu penso que eu venho aqui e desloco a demanda agregada para cá. Tá? Eu posso manter o meu nível de preço aqui e aumentar o meu nível de produto. Quando o efeito for numa variável exógena. Mas a gente vai ver isso depois certinho, ao longo, quando a gente equilibrar as duas, oferta agregada e demanda agregada. Aqui, é. O aumento da taxa de juros leva à diminuição do produto. O aumento do nível de preço leva à diminuição do produto. Por que que o aumento do nível de preço leva à diminuição do produto? Porque, assim, a gente tem que lembrar que, se não houver um equilíbrio exato, o que que vai acontecer? Eu aumento o nível de preço, aqui, né? Quando eu aumento o P, eu diminuo renda. Tá? As pessoas, a sua renda nominal acaba, a sua renda real acaba sendo menor. Ah, então, eu posso vir a diminuir o nível de produto. Porque, o que que acontece? As empresas vão enxergar que essa renda tá menor, eles vão parar o quê? Eles vão simplesmente reduzir produto. Eles vão parar de produzir. Vai dizer, olha, as pessoas não estão consumindo, né? A renda das pessoas tão baixa, então, eu vou simplesmente... Opa, tá errado aqui. Eu vou simplesmente reduzir produto. Tá? Eu vou parar de produzir. Aí, é lógico que há uma sequência, né? Eu reduzi produto, né? Eu tenho mais pessoas desempregadas, eu aumento o desemprego, né? Aqui. Eu aumento o desemprego, eu diminuo a renda. Tá? Então, aqui vai uma sequência. Até chegar em determinado ponto, eu vou dar um equilíbrio, novamente, que é o que, né? Principalmente os economistas mais liberais falam dessa relação. Qualquer variável que desloque a curva IS ou a curva LM também deslocará a demanda agregada. Então, se eu deslocar aqui, né? Se eu abaixar o preço, a taxa de juros aqui, né? Nessa relação, eu vou, né? Também posso vir aqui, baixar o nível de produto e vir diretamente aqui, nessa aqui, e vir com esse nível de preço aqui. Tá? Então, vai afetar aqui. Então, aí, a taxa de juros vai estar ligada ao nível de preço. Por isso que é importante vocês pensarem na demanda agregada. Taxa de juros, porque a IS, porque a taxa de juros vai estar ligada ao nível de preços ali. Aí, é o nível de produto, também é o nível de produção. Esse aqui é o exemplo que eu falei para vocês, né? Então, se a variável for exógena, né? Por exemplo, o aumento dos gastos do governo, se a variável for exógena, eu não vou ter um deslocamento ao longo da curva. Eu vou ter, simplesmente, um deslocamento da curva, tá? Eu posso vir a ter um aumento do nível de produto aqui, ó. Nesse caso aqui. Tá? De Y para IS, para somo linha. Um dado nível de preço, né? Eu tenho um preço fixo aqui, né? E o governo, né? Decide aumentar os seus gastos. Quando fala que o governo decide aumentar os seus gastos, é que, de alguma forma, ele está aplicando uma política expansionista. Tá? Seja essa política expansionista de redução de taxa, de redução de impostos, ou, simplesmente, na questão dos títulos públicos, tá? Onde ele pode retirar moeda e colocar moeda através de compra e venda de títulos públicos, tá? Então, o deslocamento da demanda agregada é sempre para a direita. Então, toda vez que eu falar em economia, em expansão de uma economia, sempre vai acontecer de vir aqui para a direita a minha curva, tá? Então, se houver uma questão, alguma vez que vocês estiverem, assim, né, em um concurso público, ou alguma coisa, sempre vai ser para a direita. Toda vez que eu tiver uma política contracionista, né, eu vou ter sempre um, uma, a curva, ela vai sempre vir para a esquerda. Tá? Eu vou sempre ter uma diminuição aqui. Tá? Uma diminuição da moeda nominal, diminui o produto, deslocando a curva de demanda agregada para a esquerda. Então, se eu tiver, né, um dado nível de preço, uma diminuição da moeda, eu vou diminuir o nível de produto aqui. Se há uma decisão, naquele caso, né, que o governo vai, ou ele vai aplicar uma política contracionista. Tá? Então, aqui, ó, nós vamos usar essa equação aqui para a gente usar na demanda agregada. Tá? Então, vai ser moeda sobre o nível de preço, né, que aqui seria o processo inflacionário, né, a quantidade de moeda sobre o nível de preços, os gastos do governo, né, e as transações aqui. Tá? Que aí, é onde a gente vai utilizar esse aqui. Quanto mais os gastos do governo, mais, né, a gente tem ali um aumento. Né? Quanto mais ele tira de transações, a gente tem uma redução. Tá? Mudanças na política monetária ou na política fiscal ou de modo mais geral em qualquer variável, certo, no nível de preço. Aquilo que eu falei para vocês, né, essas variáveis aqui, elas vão ser exógenas. Essa variável aqui, nível de preço, ela vai ser endógena. Tá? Aí, você vai ter o deslocamento da curva IS ou, né, no caso do nível de preço, só ao longo da curva. Tá? Então, no primeiro caso aqui, né, só o deslocamento ao longo da curva aqui mesmo. Então, há uma alteração no nível de preço. A relação negativa entre o nível de preço e produto é mostrada como curva negativamente inclinada, né, que vai ser a demanda. Ela fica muito parecida com a microeconomia lá, né, só que a microeconomia vocês pegam separado, né, a questão do preço, de produto e tal. A gente está vendo aqui de uma forma agregada e não só de uma forma agregada, a gente está enxergando que conforme a variação desse nível de preço, a gente tem variação de nível de produto e a gente tem variação de taxa de juros, tá? Por isso que é enxergado de forma agregada. Aqui é um resumo da demanda agregada, tá? Partindo da condição de equilíbrio, né, aqui do mercado de bens e mercado financeiro, que é o ISLM, a gente deriva a relação de demanda agregada. Essa relação implica que o nível de produto seja função decrescente do nível de preço, tá? Então, conforme eu aumento, né, o nível de preço, eu vou reduzir o meu nível de produto, tá? É representada pela curva negativamente inclinada chamada curva de demanda agregada. Mudança na política monetária e política fiscal, né, vai em qualquer variável, exceto o nível de preço, desloca a curva IS, demanda agregada. Ou para a esquerda ou para a direita, vai depender se a política é expansionista ou contra-acionista. Então, aqui, né, essa relação nossa de oferta agregada, né, o que que é isso aqui? Esse aqui é preço. Tá? Isso aqui é preço. Isso aqui é o quê? Isso aqui é simplesmente o salário. Tá? Que seria aqui o desemprego, em função do desemprego e da variável aleatória Z. Tá? E esse aqui é o nível de preço esperado, que é também em função da margem, né, de lucro. Tá? E aqui a relação de demanda agregada também, que vai ser realmente essa relação aqui, né, com relação a, realmente, ao processo inflacionário e ao nível de preço. Tá? Então, para um dado nível de preço, relação de oferta agregada e para valores dados de variáveis das políticas monetárias e fiscais, né, a gente tem moeda, né, gastos do governo e tributos e relação de demanda agregada. Essas duas alterações determinam os valores de equilíbrio do produto. Depois, nós vamos trabalhar, incluir as duas curvas, né, então, aqui, só para a gente entender essa curva. Por que que a gente vai trabalhar no curto prazo? A gente vai primeiro partir do curto prazo e ir para o médio prazo. Porque, assim, muitas vezes, se o governo aplicar uma política expansionista, ele vai ter, em determinado prazo, no curto prazo, ele vai ter um resultado, que é aquele resultado de expandir realmente o produto. Só que, quando se passar isso do médio prazo, vai chegar um determinado momento em que a gente começa a ter um processo inflacionário. E aí, onde a gente tem, entra com a questão da taxa de inflação, né, que a gente tem, ou a taxa de juros, a gente entra com a taxa de juros mais alta pra simplesmente controlar essa taxa de inflação, tá, pra reduzir ela novamente, que é o que a gente vê em vários ciclos da nossa economia brasileira, aqui, principalmente no período, a gente viu que de 2000, falar de 2009, que foi após a crise de 2008, a gente viu muitas políticas expansionistas, expansionistas, expansionistas. Chegou em 2015, 2014, a gente já começa a perceber uma inflação, né, um processo inflacionário ali alto, e aí é onde o quê? Onde o governo simplesmente começa a aumentar as taxas de juros, né, você tem taxas de juros mais altas pra conter o processo inflacionário, e que de certa forma acaba afetando o nível de produto, tá, então, por isso que a gente vai enxergar essas duas curvas, qual é o efeito do curto prazo nesse nível de preço, né, e no nível de produto, e qual vai ser o efeito no médio prazo, no nível de preço, no nível de produto. Então, por isso que uma política expansionista, ela não pode ser por muito tempo. Lembrando sempre aquelas situações, políticas fiscais e políticas monetárias são pra resolver problemas de curto prazo. Problemas de longo prazo têm que ser muito mais amplos, né, a gente tem que ter infraestrutura, tem que se preocupar com saúde, educação, saneamento, e vários outros fatores aí, não dá pra ficar aplicando políticas só pra corrigir ali esses processos, né, é igual quando a gente tá vendo na própria pandemia agora, né, a gente vê essas políticas pra corrigir essa questão da pandemia e a gente chegar a acertar o nível de produto. Mas a gente, aí você vê até o governo falando lá quando a gente fala da questão da assistência da renda extra que eles estão dando, você vê eles falarem assim, ah, nós não vamos dar, né, não vai ter mais por determinado tempo, eles vão começar a cortar, tá, é lógico que tudo depende de uma condição de governo, de questões de políticas, né, mas pensando assim, vendo, olhando, e estatisticamente, econometricamente, a gente não consegue, a gente sempre tem que chegar no nível e vai começar a corrigir de novo através de políticas contra acionistas novamente, tá, gente, é só pegar a história e ler e perceber que o desequilíbrio é esse, precisa de outras coisas para você ter realmente um equilíbrio numa economia entre oferta e demanda agregada, precisa de muito mais outros fatores, tá, não dá para ser só na base das políticas monetárias e fiscais. Então, o equilíbrio vai ser dado, né, logicamente, igualzinho na micro, né, onde as curvas vão ter uma intersecção ali, né, no ponto A, vou mostrar certinho o gráfico para vocês, e a gente sempre vai lembrar isso aqui, nível natural de produto, isso a gente vai trabalhar bastante e a gente vai se repetir, porque o que é que é o nível natural de produto? O nível natural de produto é a gente entendendo que todos os fatores de produção estão em pleno emprego, está correndo tudo bem na economia, assim, eu tenho um nível de desemprego bem baixo, né, eu tenho um nível de inflação bem baixo, sabe, eu tenho desemprego baixo, eu tenho inflação baixa, eu estou em equilíbrio ali, eu tenho uma quantidade de mão de obra acessível, né, disposta a trabalhar, eu tenho uma taxa de juros de equilíbrio, então, tudo nesse nível natural aqui, tá, eu posso em determinado ponto ir acima desse nível natural? Posso, ah, mas tudo vai depender de como vai estar a economia. Se eu ir muito acima desse nível natural de produto e do que a economia está preparada para receber, eu tenho um processo inflacionário maior, por mais que se, nossa, professora, mas isso é estranho de se falar, é, se você prestar bem atenção, assim, numa relação em que a gente pensar, assim, por exemplo, eu tenho esse determinado equilíbrio, se eu vim abaixo desse equilíbrio, eu tenho um problema, se eu ir acima desse equilíbrio, eu tenho um problema, é igual quando a gente tem lá no Banco Central, é, o limite de inflação e o limite, é, o limite alto, o mais e o menos de inflação. Se eu tenho abaixo, eu já vou ter um problema ali, uma deflação. Se eu tenho acima, eu tenho um processo inflacionário. Então, se eu tenho, assim, por exemplo, é, se eu estou sem mão, eu tenho, por exemplo, o mercado, como eu dei uma ideia para vocês outro dia, eu lembrei do mercado imobiliário. Se eu estou com esse mercado imobiliário, eu tenho, é, os meus fatores de produção para o mercado imobiliário estão em equilíbrio, mas se eu começo a acentuar demais esse mercado imobiliário, o que que vai acontecer? Eu não vou ter mão de obra suficiente para atender aquele mercado, eu vou começar a precisar pagar maiores salários para aquele mercado, a partir daqueles maiores salários, eu vou ter um custo maior para isso, esse custo maior vai acabar me dando um nível de preço bem maior naquela área, tá? Então, é por isso que a gente fala de nível natural de produto e os fatores de produção todo andando certinho ali, tá? Não muito acima, não muito abaixo. É bom ter acima, sim, mas aí a gente tem que sempre entender aí esse equilíbrio, sempre a pensar no equilíbrio ali, tá? E isso aqui é a relação de oferta agregada e demanda agregada, tá? Então, oferta agregada, ela vai ser positivamente inclinada, porque quanto maior realmente o meu nível de preço maior é uma tendência de produção no mercado e a demanda agregada vai ser uma redução, né? Ela vai ter inversamente proporcional, porque quanto maior o meu nível de preço, menor vai ser o meu nível de produto, né? E aí, pensando que esse nível de preço alto vai me gerar um processo inflacionário e através, para corrigir esse processo inflacionário, eu tenho que enxergar o modelo ISVM, que é onde eu vou aplicar uma taxa de juros mais alta e é onde eu vou vir novamente com o nível ali de produto menor, tá? Então, aqui, muitos, os livros, eles têm uns livros que mostram que há um, o ponto de equilíbrio é aqui, tá? Mas, assim, como eu falei para vocês, esse aqui é o nível natural de produto e esse é o nível de preço desesperado, mas a gente pode vir no curto prazo, tá? Mais no curto prazo, mesmo, naquele determinado período, a gente pode vir o nível de preços maiores e o nível de produto maior, como eu falei para vocês, de repente a gente tem uma economia mais acentuada ali, deu um boom ali naquela situação, ou, por exemplo, ah, descobri uma nova fonte de petróleo naquele ano, naquele período, né? E aí o petróleo caiu de preço, é um insumo que as empresas usam bastante, e aí o nível de preço acabou ali dando um equilíbrio, não muito baixo, não muito alto, eu consigo aumentar o nível de produto, sabe? Eu tenho uma economia mais acentuada, mais ali, um pouquinho mais à frente do nível natural de produto, tá? Mas automaticamente, tudo vai depender da elasticidade, né? Do que vai estar acontecendo no momento, né? Isso acontece muito aquilo que eu falei para vocês, nos choques de oferta positivo, por exemplo, né? Então a gente vai, a gente vai ter ali um aumento do nível de preço, vai depender muito dessa elasticidade, daí de como que está o mercado naquele momento, pode ser a mais ou vai ser a menos, tá? Mas uma dessas que eu falei para vocês justamente seria isso, por exemplo, ah, o petróleo ou tem uma outra fonte de energia, e de repente esse insumo, eu venho a, a, a ter ele com menor valor ali, e eu acabo repassando para o nível de preço. Outra coisa que pode acontecer, gente, é vir menos aqui, tá? A gente pode ter um preço menor e ter um caso menor do que o nível natural de produto, tá? Isso pode acontecer também. Como que pode acontecer isso? Por exemplo, eu tenho uma crise energética e as empresas utilizam de insumo, né? A energia é um insumo básico, né? De todas as empresas, não dá para fugir disso. e aí eu tenho aqui o quê? Eu tenho o nível de preço menor e o nível de produto menor, tá? Eu posso vir a ter um nível de preço menor ou dependendo da situação, né? Do custo de produção eu posso ter, vir aqui com o nível de preço alto mesmo, tá? Dependendo de como vai estar o comportamento do mercado e ter um nível de preço aí. Vai depender de como vai estar o comportamento do mercado, mas geralmente o que vai mais acontecer é isso aqui, é uma redução do nível de produto, tá? que na demanda agregada e na oferta agregada vai dar uma redução ali também, tá? Esses são alguns efeitos ali, né? Dentro dessa, da economia. Aqui é isso, esse equilíbrio no curto prazo, tá? Aqui falei, eu expliquei, né? A questão do nível de preço aqui, que a gente pode ter uma redução também. Pode ter um aumento e pode ter, né? A gente pode ter vim aqui, né? e tá aqui, não é mesmo, né? A curva de oferta agregada é desenhada para o valor do nível de preços esperado. Quanto maior o nível de produto, maior o nível de preço. A curva de demanda agregada é desenhada por valores de moeda, gastos e tributos. E quanto maior o nível de preço, menor o nível de produto, tá? Então, essa é a relação ali, enfim. E o nível natural de produtos é aquela, né? Aquela situação que eu falei para vocês. Todos os fatores de produção indo perfeitamente, né? A nossa economia ali trabalhando no pleno emprego. Ó, eu coloquei aqui uma questão, até queria perguntar para vocês. O que vocês acham se é verdadeiro ou falso? Tá? Para a gente fechar aqui. Caso haja crescimento econômico no país, então, o que eu tenho? Eu tenho um crescimento do produto, né? Com o aumento da demanda agregada. Então, eu tenho o quê? Eu tenho simplesmente mais pessoas comprando. Então, eu tenho um aumento da demanda agregada. Aumentei meu nível de produto, eu tenho renda, eu tenho pleno emprego, tá tudo certinho aqui. E a capacidade de produção esteja esgotada. O que que essa capacidade de produção esteja esgotada? É aquilo. É pleno emprego da economia, é o meu nível natural de produto. Eu tô no esgotamento da minha economia. É aquilo que a gente pensou, por exemplo, na micro. Eu tenho aquela empresa Tramontina, onde a gente foi visitar. Tem aquele espaço físico, aquelas máquinas para produção. A capacidade da empresa está esgotada. Se eu tiver que ampliar aquela capacidade da empresa, eu tenho que pensar em outras situações. se a empresa, por exemplo, chega e recebe uma solicitação de uma outra empresa de muito mais produtos e ela não consegue produzir naquele tempo. Ela vai pensar se ela vai aceitar a mesma proposta, porque ela tá com tudo ali já certinho para produzir aquela determinada quantidade. Se ela tiver que trabalhar uma quantidade extra, o que que ela vai fazer? Ela vai pagar hora extra para os funcionários. Ela vai pensar em como que ela vai mobilizar aquilo para ela aumentar. Então, quando a gente pensa em pleno emprego de um país, é a mesma coisa de uma empresa. Tudo já ali equipado para produzir aquela determinada quantidade. Ou se aproxima do pleno emprego. O aumento das importações é uma das soluções possíveis para evitar a inflação e reduzir a demanda líquida do setor externo? O que que você já acha? Verdadeiro ou falso? Então, como é que eu vou equilibrar esse nível de preço? Eu posso equilibrar esse nível de preço através do aumento das importações? Eu posso importar produtos para equilibrar meu processo inflacionário aqui? Quem que pode me responder essa? Parece que pode. Seria uma das soluções, né? E soluções que já foram feitas nesse país. Se vocês enxergarem em determinado período, por exemplo, o preço do arroz subiu. Como é que nós vamos corrigir? Como é que nós vamos equilibrar esse preço do arroz? Através, simplesmente, né? De importando produtos. Ah, então, essa é uma outra solução. Quem fez isso em determinado período na economia brasileira bastante foi o Fernando Collor. Então, quando vocês estiverem estudando a economia brasileira, essa fase da economia brasileira, vocês vão ver que o Fernando Collor fez isso na economia em determinado período. No período de 1980, 90, final de 1980, ali, a gente teve um processo inflacionário enorme. Enorme, inflação, aquela inflação indexada que aumentava, dava, dizia que ia aumentar 30% do salário, depois, no outro mês, já o processo inflacionário já estava a mais de 40%. E aí, o Fernando Collor começou a abrir a economia. E essa abertura da economia até hoje é falada do que ele fez e como é que ele fez ali. Ele fez justamente por isso, porque foi, procurou concentrar nas importações, tudo bem que a gente teve um choque no balanço comercial com relação às exportações, mas ele procurou equilibrar o nosso nível de preços através disso. Então, está certinho, Lucas, é verdadeiro mesmo e pode ser feito nesse formato. E assim, tudo com equilíbrio. Algumas pessoas falam nesse período que houve um desequilíbrio, prejudicou muitas empresas, muitas empresas quebraram, mas aquela história que a gente sabe como futuro economistas ou economistas. Quando se aplica uma política, seja ela monetária ou fiscal, ou expansionista ou contra-acionista, nem sempre ela vai ter um efeito totalmente positivo. ela pode vir a ter um efeito realmente negativo na economia. Vai depender da situação, vai depender do que está acontecendo ali. Eu queria mostrar o relatório Focus para vocês. Pode ser? Vocês veriam umas coisinhas no relatório Focus com relação à taxa de juros ali? Quem tiver depois interesse em ver esse relatório sozinho, é só entrar no Banco Central ali e localizar ele. Então, esse aqui é o relatório Focus, esse aqui, se eu não me engano, era agora, de novembro, 20 de novembro, 20 de novembro de 2020. Então, olha aqui, aqui é há quatro semanas que traz todo o relatório aqui. Esse aqui é a previsão para 2021, 2022 e 2023. Então, aqui, presta atenção no nível de preço, 2,99, na situação atual. Previsão para 2021, 3,10. Previsão para 2022, 3,50. Para 2023, 3,25. Então, aqui haverá um aumento, aqui eles, eles sempre deixam um pouco mais como uma igualdade, uma estabilidade aqui, tá? Dependendo do que vai acontecer. PIB, 4,81, 4,6, 3, vai ver um aumento do PIB aqui, tá? Aqui, eles já entendem que 2021 já vai ter outro aumento bem maior do PIB aqui. O IPCA, o IPCA começa, ele fica mais, ele vai ter aqui, um equilíbrio. Só que, se vocês prestarem atenção na taxa Selic, 2%, aí ela começa a subir em 2021, subir em 2022, subir em 2023. Agora, presta atenção na relação cambial, quer ver? Ó, IPCA, PIB, ó, balança, deu um câmbio aqui, taxa de câmbio, ó, 5,40, 5,20, 5,4,90. Percebe que a taxa de juros aumenta, o câmbio, a relação cambial fica mais favorável, pelo menos, né, no caso aqui, né, há uma maior estabilidade do câmbio, ó, tá vendo? há uma relação totalmente inversa entre as duas. e aí Legenda Adriana Zanotto